Bem-vindo ao nosso milho de residência Aí a nossa prateleira aqui Que todo mundo disse que vai cair, mas ela... A prateleira diagonal? A prateleira tá que nem eu cara, tá tudo fudido mas assim... Tá tudo fudido, todo mundo disse que vai cair Mas tá sempre aí Cara, essa música é muito boa, tem um monte de caranguejo dançando Os seguidores do Kim sabem que ele é Kpop Ah, eu sei porra Vocês estão indo aonde? Bora! Estão indo no Anime Summit de Brasolha Com a Senhora Tsunade, por favor A Senhora Tsunade E com um aluno qualquer da Academia de Heróis Um iniciante É, ele passou na Raspo na segunda chamada Bora! E aí chegamos aqui no Anime Summit Estamos na entrada E estamos na Tsunade aqui do lado E agora só vi essa Tsunade Vamos ver se a gente acha outras lá dentro Valeu! É profissional assim Ah, eu quero também Ah, mas cadê o celular de vocês? Vamos almoçar uma Yakisoba É um clássico E agora aproveitar o meu fim de refluxo Pra beber uma coquinha também Pegar uma coquinha daquela desabstinência de coquinha Felicita! Obrigada! Muito bom! Espetacular o evento! Tem show de música Tem palestra com o Vigs Parece que teve o Wendel também Gente finíssima Tem comida boa japonesa de qualidade Tem a Tsunade Tem aluno da escola de super-heróis Tem uns cosplay que os caras realmente E os cosplays né Que a gente já sabe que são meio zoados Mas tem uns cosplays bons aqui Tem uns caras que se dedicaram O cara o que vai rolar? Vamos ver, vamos ver Vamos entrar na fila do Anime Q lá Mas eu tô querendo dar o meu show Iniciar minha carreira Cosplay do King Attack King Botei do Uruki Obrigado! Obrigado! É só de bom gosto Gosto refinado! Muito obrigado! Isso aí é tomatante alena? Que fácil! Muito obrigado! Muito legal! Tudo bom? O pessoal fazendo um bolinho de polvo Que é takoyaki Shogak Que é o gengibre Kori Que é alga seca E gohan Que delícia! O que é curry? É gildon né? É gildon né? É gildon né? Gildon é carne que depois coloca assim Cebola né? E aí arroz É empanado É empanado de porco né? Empanado de porco Donkati Esse é o curry né? É um arroz É um arroz É um frango frito né? Empanado Vem tipo no Japão Ó Gyoza É um bolinho japonês O almoço O que que tem no gyoza? Ele é recheado de carne suína ou de legumes Carne suína e legumes Esse aqui é o Konomiaki Esse aqui é o Konomiaki Então o Konomiaki é tipo uma panqueca japonesa Em várias províncias tem tipos diferentes Essa de vocês vai o que? Depolho e bacon Depolho e bacon Tá com a cara boa Ó Ó Aqui o pessoal finalizando o Yakusoba Na verdade tem o Nijin chinesa mas o Japão importou e fez melhor Maravilha Quer que eu tire pra você? Pode Obrigado Muito obrigado pela roda E agora a gente faz uma aula experimental É isso Uma introdução de como é que funciona E aí a gente consegue lidar com uma situação que é muito pior uma arma, uma situação com vaca. Então vamos lá, como é que começa? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Primeiro eu vou treinar aqui rapidinho, para ver como é que ele tira a arma da minha mão. Aí depois eu vou tentar tirar dele para ver se eu conseguir aprender o mínimo. Esse que eu quero fazer, estou pronto, agora eu vou desviar da arma aqui. Eu vou fazer uma demonstração agora, qual que é o nome disso? Anis Cali, uma demonstração de Anis Cali. Pessoal, acabei de aprender como que se cumprimenta nessa arte marcial antes de você entrar no enfrentamento do seu oponente. Então vamos ver se aprendi direito. Então... Primeiro. 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 Pessoal. Muito obrigado. Só que eu adquiri num site internacional, não é aquele que vocês conhecem. E agora eu realmente vou passar vergonha, assim. Para além de fazer cosplay igual a Paco Fidido, agora eu vou no Anime Q. Se você quer me dançar, se me der a mão eu te ver aí. Meu Deus, você vem com o quê? We are, we are on the group! We are! We are on the group, we are on the group. We are on the group, we are on the group. We are on the group. E aí, mano, o que é isso? Todo mundo! Você não tem potência vocal, você não tem afinação, você não tem estilo. Quem falou pra você vir aqui cantar, passar por isso desnecessariamente? Porra, sempre menos se você estiver japonês. Mentira. Giro? Você é o... Você é o... Você é o... Você é o... Que toca violão? Os cavaquinhos? Que é ukulele. Que toca qualquer coisa. É ukulele. Pô, você dá uma parinha pra nós? Pro canal? Sério? Mas tu tá gravando de verdade? Não. Wake up. Grab your shipper and let me make up. I think it's really good. Why don't you pick it up on the table? Pois é. Pois é. Mas tu me dando isso mais de mim. Enfim. Enfim. Ainda por cima eu ia matar a emenda gata. Pra piorar minha situação. Se você poderia ver, tava tudo certo. É bonita. Mexe com meu coração. Que que são essas? Um grute dançante do primeiro filme ainda, né? Primeiro filme. Final do primeiro filme. Primeiro. Quando parece que ele tinha morrido. Que bom? Que bom? Uma chegada. Que bom? Pega a luz e tenta parar Vai ser grande a negocia Porque vai Pelo que pega Pelo que pega Tá bonito Pra aprender Se tiver lugar que se tiver rever Se mora, se mora, se mora No despeito, no coração Se tiver lugar que se mora Se não feita Só coisas não Se foram coisas não No despeito, no coração Criza, porque você tá Tonto de mim Porque você tá Tonto de mim Criza, porque você tá Tonto de mim Tonto de mim Criza, porque você tá Pessoal, estão aqui com essa lenda da música brasileira, o Denilson Félix, e eu queria perguntar pra ele, ele acabou de tocar, dá um show aqui, literalmente um show no Anime Summit, e eu queria perguntar pra ele qual que é a música que você mais gosta de tocar, as adaptações de anime, qual que você mais gosta de tocar? A minha preferida, é a Viago Bolsa da Gota Power. E você pode dar uma palhinha aí, dê um segundinho. Pessoal, então a gente chegou ao fim do Anime Summit, o primeiro Anime Summit, um grande sucesso, muita gente, foi bastante divertido, foi muito legal, a gente encontrou muita gente também que apoia o nosso trabalho, muitas palavras de apoio, muitas palavras de gente que tá junto com a gente, em todos os momentos difíceis pelos quais a gente passou, e agora na nossa retomada, e agora no nosso crescimento. Então, sem dúvida nenhuma, foi um evento muito legal, como vocês sabem, eu gosto muito de mangá, gosto muito de anime, vim vestido aqui de Boku no Hiro, como se eu tivesse sido um recém-aprovado na UA Academy, e agradeço todos vocês que deram esse apoio pra gente, todo mundo que abriu espaço pro pessoal que deu aula de defesa pessoal, pessoal que mostrou lá como é que funciona a barraca lá pra gente, enfim. Vamos ter vários festivais, eu adoro festivais de cultura nipônica, sou voluntário inclusive há muito tempo já, no festival do Japão lá em São Paulo, estive aqui agora no Anonymous Summit em Brasília, e sem dúvida nenhuma a gente ainda vai se encontrar em muitos desses eventos. Um abraço gente, e até mais! Eu não quis acreditar que o tamanho inferno existiria, mas de repente a humanidade parece parece sucumbir, batidas nos contornos...